Fala, galera linda, do meu coração. Eu sou a Carol Brasilin, seja muito linda. Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilin. Deixe instar aqui. Esqueci. Sempre que eu tô fazendo, eu esqueço. Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilin. Deixe instar aqui, então já pode curtir lá, deixar um like, um comentário. Eu errei. Eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Gente, eu me desconcentro quando tem pessoas perto, juro por tudo. Quando eu gravo, tipo, vídeo no meio do shopping e tal, eu fico extremamente desconcentrada. Eu sou criada pra gravar vídeo dentro do meu flat. Lá solitária, que é assim que eu comecei e é assim que eu me acostumei. A gente já combinou uma... Fala, galera... Nossa, você desconcertou tudo, não é algo? E aí, tipo, eu já pensei na intro passando e aí eu aqui, pra quem não me conhece, eu buguei. Mas tudo bem, o que importa é que a gente acertou. E hoje, galera... Yes! Nós estamos aqui... Por quê? Porque eu ia fazer um piercing. E aí, acabei desmarcando o piercing. Porque a menina não ia poder me atender, e tarará, e tarará, tarará, tarará. Porém, a galera saiu de casa. A menina desmarcou comigo agora. E eu acabei invendando uma trollagem que eu ia fazer com a galera no dia de hoje. Por quê? Eu já avisei todo mundo, eu tava super ansiosa, né? Que eu ia fazer o piercing. Sim. Eles já saíram os meninos. Eles já saíram, saiu Maria, saiu os meninos, saiu todo mundo. E a Camila ia comigo no estúdio fazer o piercing. E aí, a menina me avisou que não vai poder, que só vai poder sei lá quando. Acabei desmarcando. E eu tenho... Vou mostrar pra vocês o que que eu tenho. Ai meu Deus, mostra. Tarará, tarará. Tarará. Tá dentro da caixa, inclusive. Porque eu ia fazer uma trollagem há um tempão atrás. E aí, eu desisti. Mas hoje... Cara... Eu vou simplesmente colocar... 100 piercings no meu rosto. E Camilation vai me ajudar. Vou ajudar, né? Porque aí, o que que acontece? Todo mundo sabia que eu ia colocar um piercing. Que na realidade, eu ia recolocar um piercing que eu tive que tirar, porque ele inflamou. Até aí, tudo bem. Eu já falei que eu ia colocar o piercing no nariz. Eu usei um desses brilhos da minha unha, eu coloquei aqui no Natal. Fingi pro meu pai e pra minha mãe que eu tinha colocado. É sério? Mas eu não gravei, eu fiz só de... É porque a trollagem na minha vida, ela... Ela é implantada. Ela é implantada na minha vida. Ela não é só pro canal. Se vocês acham que eu gravo todas as trollagens que eu faço na minha vida, vocês estão muito enganados. Porque eu faço o dia inteiro. Mas enfim... Agora um pouco na mesa do almoço, ela falando... É verdade. Entrei para o brinquedo. Falei, falei pro Carlinhos... Até a Neuza ficou, é mentira. Falei, gente, eu tô antecipando meus vídeos, porque eu vou participar no Big Brother. Aí o Carlinhos não acredita. Eu falei, óbvio que sim. Eu vou te mostrar até o e-mail aqui do Boninho e... E ele assim, ó... Não acredito. Eu falei, claro, Carlinhos, que eu acho que eu tô antecipando. A Neuza em choque, eu não acredito. Eu falei, é... Eu e o João, a gente não decidiu ainda direito, mas eu vou entrar namorando e... Sim. E todo mundo assim, ó, na mesa. E o João caiu na sua voz. Aí a Neuza falou assim, tá, mas onde é que tá a câmera? Eu falei, Anzo, não tem câmera. Eu vou entrar no Big Brother. Foi. Mas enfim, enfim. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Todo mundo já sabe que a gente tá num lugar de piercings. Então quando eles chegarem em casa, simplesmente teremos 100 piercings no meu hostinho. Então é o seguinte, já estamos aqui. A Camila tá em choque. Tô em choque real. Com todos os piercings. E aí a gente vai começar a colocação. O que que eu pensei? Vários na orelha. Inclusive, eu vou até mandar uma mensagem pro João. Porque eu tenho... Quando eu coloquei o piercing que eu iria colocar de novo hoje, eu tenho foto. Então eu vou mandar pro João, vou dizer que tá doendo, que tá ardendo e tal. Pra ele chegar em casa e acreditar ainda mais que eu realmente coloquei o piercing. Só que terão simplesmente 99 a mais. Ah, meu. Detalhe. Vou ouvir, né? Detalhe. Olha, galera. Comecei a conversa aqui com o João. Já mandei. Seria esse o piercing que eu iria recolocar esses todos que eu ainda tenho. E aí eu mandei pra ele. Mandei, ó. Tá vermelhão. Ele, nossa, a vida doeu muito. Tá latejando, mas tá de boa. Já, já vou pra casa. E aí eles vão chegar em casa também. Então vamos lá, ó. Eles não vão ser muito fáceis de colocar não, tá? Porque com o tamanho da minha unha ainda. Mas ele é assim, tu abre. Eita. Ó, eu coloco assim. Abre. Nossa, eu tinha que ter pego uma... Um alicate. Um alicate. Exatamente. Ó, eu consegui abrir um pouquinho esse aqui. Ai, não. Não vai nada. Tenta esse. Dificuldade... Gente, imagina 100. 100 vai ser complicado. Foi? Primeiro foi. Ok, errou. É. Eu vou ter que botar, tipo, vários, né? Vários de um lado, vários do outro. Põe dois de cada lado. Vê se abriu muito. O quê? Meu Deus. Dois, mano. Põe no meio aqui, ó. É, vou botar dos dois lados. Gente, é muito difícil lidar com coisas pequenas com essa unha. Juro. Gente, a gente veio aqui no banheiro pra poder apoiar os piercings. Eu coloquei esse do meio. Tá coçando. Tá coçando muito. Tá me dando muita agonia. Olha até meu olho, tá vermelho. E ainda mais um. Ah. Ficou cinco até agora, né? Que cinco? Foi três? Três? Nossa, eu vou ficar aqui 40 minutos. Eu só espero que eles não cheguem em casa, tá? Olha isso, minha mão tá cheia de piercing já. Mano, olha que chocante. Parece que furou de verdade. Que tem o furo aqui mesmo. Tá fundinho, né? Né? Ele chega a estar fundinho. Parece que tá real. Muito legal. Ha! Ha ha ha! Ó, eu coloquei alguns na boca. Camila tá colocando na sobrancelha. Só que é muito difícil de pôr, né amiga? Muito. Encorrega aqui, ó. Tipo, nesses lugares assim... Ó, esse aqui ficou bom. Nesses lugares assim, ó, tá engata. Só que aqui... Ih, tá escorregando. É. Ai meu Deus do céu. Gente, como é que eu vou botar 100? Mano, não foi nem metade ainda. Galera, atualizações, tá? Coloquei aqui. Aqui não fica por nada. A gente tá colocando na sua orelha agora. Dá um pouco de agonia me olhar assim. Ó, galera. A primeira caixinha já foi. Olha aí, gente. Eu tô toda vermelha. Porque realmente é um ferrinho, né? Então, só de mexer assim, acaba ficando vermelho mesmo. E coça, você falou, né? Aham. Esse aqui tá coçando demais. Demais, demais, demais. Tcharam! Não consigo nem falar direito. Galera, foi uns 25, né amiga? Foi. Uns 25 em cada orelha. Ó, as orelhas estão cheias. Aí aqui na boca tem muitos olhos. Estão até grudados um no outro. Aqui fica... Ai, vou pendurar mais um aqui. E esse aqui? Esse aqui a gente deu uma colada... Caiu. Esse aqui a gente deu uma colada porque não ficava de jeito nenhum. Mas eu achei essencial ter aqui. Então galera, eu acho que é isso. Não tenho mais lugar. Eu sou muito pequenininha. Não tenho mais lugar pra pôr no rosto. Eu até falei de colocar aqui, mas não fica. Não fica. Tô toda vermelha. O que que eu não faço por esse canal maravilhoso, não é mesmo? Tudo por esse canal maravilhoso. Não esqueçam de deixar seu like. Comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve nesse canal maravilhoso, no canal da Camila também. E agora, vamos esperar a galera chegar em casa, né? Imagina eu, daqui 3 horas assim, esperando. Mil anos eu posso. Galera, pra completar os 100 fersens, eu ainda vou fazer isso, ó. Vou engatar um no outro, pra realmente usar as duas caixinhas de fersens que eu comprei. Vocês não tem noção. Eu tô a 1 hora colocando esses fersens porque a minha unha não permite. Ela tem ciúmes. Assim, ó. Vou pendurar um no outro. Quase 1 hora depois. O João está falando que tá vindo pra casa. Então eu já vou ficar pronta. Eu não tô conseguindo nem falar, gente, direito. Galera, essa luz dá um... Olha, dá um negocinho. Galera, eles acabaram de chegar. Já escutei o barulho do carro. E eles... Ai, não. Caiu. Caiu, 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 caiu. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ai, não vai dar tempo. Tá doido. Vida, olha que linda que eu estou. Que é isso? Eu fiz um desafio pro meu canal, que se... Não. Que se eu batesse 3 milhões, eu ia colocar 100 fersens no rosto. 100 fersens? Isso. Você não gostou? Gostei. Vida, não encosta. Tá doendo muito. Desculpa. Olha, tá muito vermelho, velho. Esse modo novo de colar. Olha, olha isso, tá feio. Que isso? Você não gostou? Gostei, eu adorei. Gostei, eu adorei. Eu também, eu tô morrendo de medo que inflame. Porque eu... Mano, corre por isso de colar aqui. Esse colado aí. Eu falei pra não encostar, pra inflamar, Vida. Tá maluco? Carol, o que que você fez? Olha isso, ela não conseguiu falar não. Eu não tô, tá doendo? Eu também ativei... Oh! Dói! Ok, legal. É o que pode dormir. Posso ver? Eu também, um monte de inflamatório pra não inflar nada. Tá doendo? Deixa eu ver. Vocês estão com o negócio de botar na mão, velho? Deixa eu ver. É porque eu tenho. Deixa eu ver. Tem aqui, deixa eu ver o negócio. Tá doendo! Ai, ai, ui. Ah! Por que que tá saindo? Olha aqui, minha orelha tá inteira. Meu Deus! O que que tá saindo? O que que tá saindo tudo? Não, não é de verdade. Quem tá saindo? Ai, dói! É sério? Não é de verdade pra noite, mas dói de verdade. Ah, não é de verdade. Dói real, mano. Tá colado aqui. Ai, ai, ai! Vocês estão loucos, velho. Vamos tirar agora, todo mundo lê. Aqui, vai. É, tá louco. Nossa, é louco pra caramba. Eu não tô zoando, tá doendo. Gente, é um monte de ferro vincado em mim. Dá um pra mim. Tá doendo de todas as formas. Dá um pra mim. Vocês estão doidos? Eu vou tirar daqui daquele lado. Da boca não dói. Deixa eu dar um pra mim. Da boca não dói. Deixa eu tirar da boca. Que que é isso? Ah! Ah! Tirei um. Eu preferia ter colocado aqui para trás, porque eu tô tirando. Olha o Carlinhos. 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 Ah! Maria, tá colado. Carlinhos lançou bravo. Gente, chega. Gente, chega. Eu tô me sentindo. Eu tô de terror. Juro. Abre a boca. Abre a boca. Dá um pra mim. Eu tô me ferram. Tem um aqui, ó. Me dei, me dei. Nossa senhora. Eu cheguei a ficar com a cola. Olha o Carlinhos. Ah! João. Eu peguei dois de uma vez. Olhou na boca, deixa eu botar um na boca também, deixa eu tirar um aqui, vai. Gente, estão destruídos. Ai! Estou doido, hein? Ai! Ai, já morreu! Ó, quem quer? Eu. Gente, eu tô dando machucada, eu não gostei desse outro lado. Agora todo mundo na casa tem piercing. O cara já estava tirando isso por isso na boca. Deixa eu ver. Agora todo mundo da casa tem piercing. Botei um nesse lado... Ai, não, esse aqui é o que é o meu lado. Nossa, a minha orelha tá latejando. Vocês machucaram de verdade. Eu tenho um nocepto, um aqui de verdade, uma argola e um botão na orelha. Gente, todo mundo piercingzado aqui na Avanção Deve. E é isso, meus amores. Quem ficou até o final, comenta a hashtag piercing, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Camila, muito obrigada pela sua paciência, porque com a minha unha eu não consegui botar nada. A Camila que separou tudo pra mim foi difícil. Mas valeu a pena. Só não valeu a pena a dor no final, mano. Nossa senhora. É. Amo vocês.